Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gessé e vocês já me conhecem. E hoje estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho da GWS 6-115. Agora nós vamos ver o que vem dentro da caixa acompanhando a sua esmelhadeira. Pessoal, a esmelhadeira vai então vir acompanhada do seu manual de uso, para esclarecer alguma dúvida de manuseio e até mesmo de utilização da ferramenta. Vem também essa empunhadeira, que ajuda a te dar mais ergonomia no seu trabalho. A máquina em si, que já vem com a sua capa de proteção, junto com o frange de apoio e também o frange de aperto disco. E também essa chave que você utiliza para prender o seu disco. E essa outra chave, uma chave Allen, que faz você prender aqui a sua capa de proteção e também movimentá-la para te dar uma melhor ergonomia. Pessoal, agora vamos passar para vocês algumas informações muito importantes dessa máquina. Ela é uma esmelhadeira de 670 watts. Ela também possui a rotação de 11.000 RPM. Ela é uma esmelhadeira a qual você vai poder utilizar um disco de 4,5 polegadas. Isso é, 115 milímetros. Pessoal, falando um pouco mais sobre essa máquina, ela tem aqui o frange de apoio e o frange de aperto do disco. Aqui é uma rosca M14. Ela já acompanha também a capa protetora para evitar algum acidente no seu manuseio e no seu trabalho. Ela acompanha também a empunhadeira, que vai te dar uma maior ergonomia, tanto no uso do desbaste de algum material, ou também na realização de corte de materiais. Na parte superior, aqui ela tem a trava do disco. E aqui há também onde você vai ligar o botão de ligar. Você vai deslizar o botão e já vai efetuar o travamento, que vai manter a sua máquina ligada, disponibilizando uma maior tranquilidade no seu trabalho. Pessoal, é isso aí. Nós estamos terminando esse vídeo aqui agora, mas se ficou alguma dúvida ainda, deixa aí nos comentários, curta o vídeo, compartilha. E você já sabe, a ferramenta que você precisa na Nikkei Park tem. Então vem pra cá. E você já sabe, a ferramenta que você precisa na Nikkei Park tem.